Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 como eles podem desfazer, injurando outros passagens. Joguetes a control remoto e telefones celulares devem permanecer apagados a partir deste momento. Os seguintes artículos electrónicos só podem ser usados quando a tripulação o indique. Não está permitido fumar a bordo. A manipulação de detectores de humo está prohibida por lei. A manipulação de control remoto e telefones móviles devem ser fechados neste momento. Os seguintes artículos electrónicos podem ser usados apenas quando permitidos por a crew de cabine. O fumar na bordo não é permitido. O tamper com os detectores de humo e lavatórios é permitido por lei. A señal de cinturones encendida indica que deve abrochar e ajustar os cinturones. Se怕 orchid resolvemos. Sefer orar emiva n опыт. Doan cinturones acrílicas. Opções Arizona acrílicas 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 acrílicas. O que pode ser? Ataque Azul 460, no meio e anúncio zero oito, avó de duas limites, 5, pode ser o zero na camisa do Abadá 2,247, Amor passando a pessoa, um províncio pessoal, Estatividade da Nacional, a área de munições e com hospital, Aúncio while is com o barco, Vigado a sete um, O braço de habitacion, Atenção, O braço de habitacion, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.